Estamos aqui na rua José Requião, no bairro da Pitangueira, onde a gente recebeu uma denúncia que um vizinho estava prejudicando o outro lado do vizinho. A gente vai entrar nessa residência para mostrar para vocês os problemas que nesse exato momento estão acontecendo. A produção vai entrar e acompanhar tudo de perto, passo a passo, para você ver o que acontece nessa casa. Estamos aqui na residência de Dona Marina, onde a nossa equipe Burburio News recebeu uma denúncia e ela vive constantemente recebendo a mesma questão. Dona Marina, o que está acontecendo nesse exato momento aqui no seu lado? Esse muro tem uns 10 anos, que arriou com a chuva e nós falamos com eles e eles até hoje não fizeram nada, só acumulando lixo, besouro. Nesse caso, então, a senhora não se sente segura com esse muro desse muro? Não, não, não. Até para varrer, para limpar a sujeira da própria árvore, eu tenho medo do restante do muro cair por cima de mim. Vamos ver de perto como é que está a situação? Bora. Pois é, a Burburio News vem acompanhar de perto essa situação que vivemos nesse exato momento e é trágico para uma senhora dessa idade permanecer nessa situação caótica. Vem com a gente ver de perto isso aqui. Então, Dona Marina, acontece de tudo? Aqui entra tudo, entra bicho? Aí sai bicho, tem bicho de tudo quanto é tipo aí. A senhora já presenciou o que aqui do tipo? Cobras? Largaram? Cobras nunca vi não, sabe? Mas muriçoca muito. Eu já tive chicugunha por conta disso aqui, de eu estar limpando, varrendo, limpando. Essa árvore eu tive que podar porque eu tenho esse pé de limão aí. O limão eu preciso tomar só e eu cortei a metade aqui, mas o que tem que limpar mesmo é o pessoal de lá. Não tem nenhum tipo de providência, nem melhoras, permanece há muito tempo? Há muito tempo. O pessoal desse condomínio aí também já foi na prefeitura, já foi pedir para cortar isso aqui. A prefeitura prometeu e até hoje não veio. Então isso é de Deus? Aí, essa é a equipe Burburio News fazendo o diferente para você acompanhar esse trágico problema de pé. A nossa equipe esteve aqui do lado oposto para ouvir o lado também, né? Porque existe duas versões, o bom, o ruim, o médio e o pior. Eu não entendi o que ele falou. Já tentamos cerca de cinco minutos e nada de resposta. É por isso que Dona Marina reclama, mas a gente precisa ouvir para mostrar para você o que acontece do lado oposto e por que aquele muro permanece daquele mesmo jeito. Nada. A equipe Burburio News vai entrar em contato com o proprietário dessa residência para a gente ouvir da parte dele o que realmente está acontecendo. Recebe que é de graça. A equipe Burburio News. Obrigado.